Talvez você tá magoado com Deus, falando, Senhor, eu não tô entendendo o que o Senhor tá fazendo Mas Ele se importa com você e Ele quer o seu bem E você tem que dizer, Senhor, troca as minhas feridas pelos teus planos Fala, fala comigo Sejas meu melhor amigo Que em meio às lutas e à escuridão Que a Tua voz seja salvação Me tome em Teus braços Fala comigo Enxuga minhas lágrimas Se faz mais que um amigo E cura as mágoas E as troca por sonhos Sana as feridas Me mostra os Teus planos Pra mim Pra mim O cana Fala comigo Sim, Deus Seja os olhos Seja os olhos Seja os olhos Me tome em Teus braços Fala comigo Fala comigo Fala comigo Eu tome em Teus braços Senhor Senhor Eu corro como criança pra Te encontrar E me lanço em Teus braços Vem me abraçar Me torna em teus braços Fala comigo Enxuga minhas madriões Sem pares mais que um amigo Cura as mágoas Meus troca os sonhos Sara as feridas Vem me mostrar Deus Para mim Para mim